Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vamos lá para a nossa próxima aula de hoje Isso, a nossa aula de matemática, vem com a gente Vamos lá, antes de começar a nossa aula, vamos fazer a nossa oração Vamos começar chamando o nosso querido Deus para nos abençoar nesse dia Vamos lá, querido Deus, nós queremos te agradecer Por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós Abençoe os nossos pais, a nossa escola e as nossas tias Em nome de Jesus que oramos, agradecidos, amém Vamos lá para a aula de hoje Agora vamos iniciar nossa aula de dezena e meia dezena Esses são os numerais que vocês já conhecem Eles são os símbolos, crianças, que representam as quantidades, vocês lembram? Agora vamos observar todas as quantidades, certo? Vamos lá, vamos iniciar O numeral 1, ele representa uma quantidade O numeral 2, ele representa duas quantidades O numeral 3, ele representa três quantidades Esse é o numeral 4, ele representa quatro quantidades Isso mesmo, quero ouvir vocês, tá? Esse é o numeral 5, ele representa cinco quantidades Esse é o numeral 6, ele representa seis quantidades Esse é o numeral 8, ele representa oito quantidades Esse é o numeral 9, ele representa nove quantidades Esse é o numeral 9, ele representa nove quantidades Esses símbolos vocês já conhecem Agora vamos conhecer mais um Hum, o numeral 0 E não menos importante O numeral 0, ele representa qual quantidade, crianças? Nenhuma, não é? Quando nós não temos nenhum elemento Mas não é por isso que ele não é importante não, viu? Existe um segredo É isso mesmo E nós vamos descobrir Agora, crianças, olhem Só existe, vamos contar com a tia Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Dez símbolos Que são os dez numerais E com esses numerais, como podemos criar infinitos números? Isso mesmo, infinitos Os números são infinitos Olha, esse é o símbolo do infinito quando não há fim Vamos descobrir? Tudo isso devemos anumbrar o zero, tá? Vamos lá O segredo É esse Quando nós mudamos o numeral 0 de lugar Nós mudamos o valor Quando mudamos o numeral 0 de posição Mudamos o valor Vamos conferir? Temos aqui agora Algumas unidades de maçãs Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Lembram que temos os símbolos até nove? Hum, e o zero sozinho Depois do nove, vocês já sabem que vem o dez Certo? Agora vamos fazer um pacotinho com essas dez unidades Olha, vamos lá Nós temos agora um pacotinho de dez crianças Isso mesmo E sobraram quantas maçãs? Vamos lá Uma, duas maçãs Nossa Quando temos um pacotinho com dez Isso significa que temos uma dezena Isso mesmo Um pacotinho com dez significa que temos uma dezena E esse é o quadro que vocês já conhecem O quadro das unidades e das dezenas Como nós temos um pacotinho com dez maçãs Onde devemos representar esse pacotinho? No quadro das dezenas Muito bem Muito bem Então temos quantas dezenas aqui? Somente uma dezena Então vamos colocar na ordem correta Esse é o quadro de ordens E o D significa dezena Então vamos colocar aqui Um pacotinho de dez maçãs Representa uma dezena Então vamos colocar aqui O número um Sobraram quantas maçãs? Isso mesmo Uma, duas maçãs Então temos duas unidades O número dois vai vir aqui Representado no quadro das unidades Olha Doze maçãs Uma dezena E duas unidades Muito bem Vamos conferir esse Aqui Vamos contar? Agora quantos carrinhos temos? Vamos lá Agora vocês já sabem Que dez unidades Formam uma dezena Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Agora vamos fazer um conjunto Olha Vamos fazer um pacotinho Um pacotinho com dez carrinhos Eu tenho um pacotinho com dez carrinhos E dez unidades formam uma dezena Então eu vou colocar aqui No quadro de ordens No quadro do lado da dezena Temos quantas dezenas aqui? Um pacotinho com dez Uma dezena O número um Vamos ver quantas unidades sobraram? Um Dois Três Quatro Cinco Cinco carrinhos Cinco unidades Então agora vamos colocar aqui Do lado das unidades Isso mesmo Aqui seria cinco mais um Crianças Seis Não Porque nós não temos seis carrinhos Nós temos um conjunto com dez carrinhos Que são uma dezena E cinco unidades Por isso que temos o quadro de ordens Dezena e unidades Então aqui Que numerável é esse? Crianças Isso mesmo Quinze Quinze unidades Que são representadas por uma dezena Que é um pacotinho com dez E cinco unidades Muito bem Agora Por que que o zero É tão importante? Crianças Vamos descobrir? Vamos lá Vamos fazer um conjuntinho com dez Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Temos dez unidades Então temos um pacotinho com dez Significa que temos uma dezena Significa que temos uma dezena de blocos Uma Duas dezenas Dois pacotinhos com dez Vamos representar agora no quadro de ordens Um pacotinho com dez E um pacotinho com dez Uma Duas dezenas Dezenas Então vamos colocar aqui no quadro de ordens Do lado da dezena Isso mesmo Dois Vocês acham que esse dois está representando essa quantidade? Hum Acho que não, né? Crianças, está faltando alguma coisa Porque vocês sabem que aqui tem vinte unidades Duas dezenas Mas nós já representamos aqui duas dezenas Está faltando alguma coisa, não é verdade? E agora que entra o numeral zero Se não sobrou nenhuma unidade Significa que vamos usar agora o numeral zero Porque quando colocarmos Aí sim, se tornará vinte unidades Duas dezenas Que são dois pacotinhos com dez E vinte unidades Se o dois estivesse sozinho Ele não conseguiria representar essa quantidade Pois temos vinte bloquinhos Está vendo aí que o numeral zero é muito importante? Isso mesmo Agora sabemos Sabemos Que quando juntamos dez unidades Formamos uma dezena Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Temos aqui Dez unidades Crianças Mas olhe Essas unidades estão soltinhas Então como nós temos já dez Que é um conjunto De dez Que formam uma dezena Vamos trocar Porque quando se transforma em uma dezena Olhe Os bloquinhos Eles ficam juntinhos Vamos contar Tá? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Então aqui temos uma dezena Vamos trocar esse pacotinho aqui E agora vamos descobrir Quantas unidades Vem na meia dezena E como vamos descobrir? Vamos dividir Certo? Vamos lá Um para mim Um para vocês 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 Vamos contar Um Dois Três Quatro Cinco Nós dividimos Isso significa que meia dezena São cinco unidades Unidades Aqui as cinco unidades Crianças Muito bem Tenho certeza que vocês já aprenderam Vamos iniciar o resumo da aula de matemática de hoje Dezena e meia dezena A palavra dezena lembra dez Porque uma dezena são dez unidades E a palavra unidade lembra um Esses são numerais que vocês já conhecem E eles representam as quantidades Uma quantidade Dois Duas quantidades Três Três quantidades Quatro Quatro quantidades Cinco 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 quantidades Seis Seis quantidades Sete Sete quantidades Oito Oito quantidades Nove 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 quantidades Como a gente representa Números maiores Hum Vocês descobriram Pense aí um pouquinho Vamos lá Quando mudamos os símbolos De lugar Ou de posição Aí Nós temos Um grupinho com dez maçãs Que representa Uma dezena E seis unidades Agora vamos usar O material dourado Para representar As dezenas Isso mesmo Vocês viram Que um quadrado pequeno Representa uma unidade E uma coluna Com dez unidades Forma uma dezena Assim Dez colunas Com dez unidades Cada Forma uma centena Esse É o quadro de valor Que vocês também Já conhecem Primeiro Unidade Depois a dezena Vamos lá Agora Tia Jéssica A nossa aula De doze e meia dúzia Não é verdade? Isso mesmo Tia Grívia E onde é que nós Encontramos? De onde é que Vem essa Duze e meia dúzia Duze e meia dúzia É representando Uma quantidade De alívio Isso mesmo Uma quantidade De alguns elementos Vamos ver agora Que nós já conhecemos No comércio Não é verdade? Verdade Quando nós vamos Comprar Não é? A mamãe diz assim Vai comprar Vai comprar ovos Isso Não é verdade? Não é verdade? Você já chama o povo grandinho Algumas mamães permitem Sim As que não levam vocês E vão com vocês Comprar Se for próximo Chegando lá na padaria Por exemplo Não é Tia Grívia Pedem uma quantidade De ovos Como é que elas pedem Mesmo? Geralmente é uma dúzia Hum Uma dúzia Ou meia dúzia Sim Mas vocês sabem É Qual é a quantidade Representada Por essa nomenclatura De dúzia? Vocês sabem? Vocês sabem Onde é que é que é Doze unidades Não é que é Isso mesmo Uma dúzia É representada Por doze unidades Então vamos lá Uma dúzia Vamos representar aqui Com o material dourado Colocando doze unidades Doze cubinhos Representando doze unidades Vamos conferir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Nossa Temos um Um grupinho de Um grupinho de Dez unidades Isso mesmo Não é verdade? Que forma uma dezena Não é isso? Isso mesmo Uma dezena Tia Grívia Então para doze unidades Vamos trocar Tia Grívia Por Uma Dezena Isso vamos trocar Isso Vamos trocar Mas ainda não tem Uma dúzia Não tem Por que? Vamos continuar para descobrir Aqui temos uma dezena Não é Tia Grívia? É verdade São dez unidades Agora vamos lá Onze Doze Ah, então estavam faltando duas unidades Isso mesmo Muito bem E aqui está representado com o material dourado Doze unidades Que formam uma dúzia Uma dúzia Isso significa que temos uma dezena e duas unidades E o que é que podemos comprar além de ovos? Qual dúzia? Na feira Frutas Sim A mais conhecida delas é uma dúzia de? Laranja Eu gosto Eu gosto Laranjas E banana Bananas também Minha criança ama vitamina de banana É verdade Você sabe, né? Tem crianças em casa Eu também Isso mesmo Então eu quero uma dúzia de ovos Hum Quantos ovos eu vou levar? Vamos contar as unidades dos ovos para descobrir? Vamos lá Vamos ver a Grívia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze ovos Doze unidades Formam uma dúzia Sim Fácil, né Grívia? É, mas para fazer o bolo eu só vou precisar de meia dúzia De meia dúzia Então vamos dividir, né? Vamos dividir Vamos dividir, sim Você pode levar meia dúzia ou levar meia dúzia Isso mesmo Vamos lá Vamos lá Agora para isso, vamos lá Primeiro, Grívia Vamos representar essa divisão Exato Com material dourado Sim Certo? Para ficar mais claro para as crianças Vamos lá Primeiro, vamos lá Um Dois Caiu uma unidade aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Doze unidades Vamos dividir, não é que a Grívia? Sim Vamos lá Eu quero a mensagem Então vamos dividir Uma para a Grívia E uma para a Tia Jéssica Um para a Tia Jéssica Tia Clívia e um para a Tia Jéssica Um para a Tia Clívia e um para a Tia Jéssica Tia Clívia, Tia Jéssica Tia Clívia, Tia Jéssica, Tia Clívia e Tia Jéssica Agora vamos contar, vamos ver Sim Quantas unidades cada uma ficou? Um Dois Três Quatro Cinco Seis E você Tia Jéssica? Eu fiquei com seis também Eu fiquei com seis Então seis unidades São meia dúzia Meia dúzia Agora podemos dividir os ovos Ninguém vai ficar triste Não Vamos ficar com a mesma quantidade Agora eu estou vendo que tem um ovinho ali que é de codorna Ele é menor Tia Jéssica, mas eu posso levar para minha casa Não tem problema Tia Jéssica Porque eu quero fazer o bolo Sei, tá bom Eu quero um pedaço do bolo Tá certo Eu trago Vamos lá Um, dois Então coloque aqui para não quebrar Por favor Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Pronto Essa aqui é a minha meia dúzia E a minha meia dúzia Que são quantas unidades? Seis Seis unidades E uma dúzia? Uma dúzia Dois 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 Isso mesmo Muito bem Tia Jéssica Eu tenho certeza que eles já aprenderam Não é verdade? Com certeza eles já sabem Aprenderam sim Tenho certeza disso Então vamos desafiá-los Com certeza É a hora que eu mais gosto Do desafio Vocês irão desenhar Alguns Algumas frutas Isso Algo que vocês vão procurar aí na casa de vocês Que vocês encontram em dúzia Certo? Qualquer coisa Isso mesmo Não é verdade? Pede o auxílio da mamãe Do papai De algum adulto que chegue em casa Outra coisa Se surgir dúvida Anota como é no caderninho Para a gente tirar no contato de dúvidas Com certeza Dúvida não se guarda Ok? Ok Tchau Tchau galera E agora chegou o momento Da nossa revisão da aula de hoje A aula é de matemática E o assunto é dúzia e o assunto é dúzia e meia dúzia Sabemos que agora dúzia e meia dúzia podemos encontrar na feira Comprando algumas frutas, ovos e é um local muito interessante para aprendermos a matemática Dúzia é o nome que damos as quantidades Doze unidades formam uma dúzia Nós temos aí representando uma dúzia de flores que são doze unidades E meia dúzia Seis unidades Temos aí seis flores bem lindas para vocês Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje Até a próxima!